Gente, eu quis voltar com você porque tá dando uma treta. Eu matei a Nina. Vão tirar a Rosa, não era impostor. Eu matei a Nina, gente. E daí eu coloquei a culpa na Rosa. Agora eu quero matar ela. Ah! Ai, eu não posso matar. Fiquei com raiva. Agora fiquei com raiva. Quem é? Ninguém? É o Roxo. Não! 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 Eu. Roxo? Falou que viu matando, era mentira. Então... Então... Bugou pra mim. Ai, gente, eu tenho que digitar rápido. Então, passou pra mim. Bota no Roxo. Bugou! 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 Laranja. Morreu. Ai, ele tá com a pinãozinha. Com a pinãozinha. Muito... Ai, gente. Dois não teram nele. Vai dar empate. Ai. Por favor, ninguém tenha sido injetado. Por favor. Ai, ninguém foi injetado na nave. Graças a Deus. Salvaram a minha pele. Vou sabotar a luz. Vamos seguir, né? Ah, ele veio matando, eu acho. Ah, gente, eu acho que ele veio matando. Morre, desgraça. Desgraça, morre. Ai, tem que esperar um negócio carregão. Ai, mata, mata, mata. Três, dois, um. Ai, achou o corpo. Só vou mandar um... Quem? Quem? Culpa. É o roxo. Não! Gente, agora eu já era. Agora eu já era. Eu acho que ele matou na minha frente. Não! Não! Juro por Deus. É me... Tira... E... E... Tentou... Me... 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 Ma... Tá. Mentira, ele tentou me matar. Bota aí no roxo, não é? Ai, gente. Por favor, ninguém se enrede toda a palavra. Não vou acreditar em mim. Não vou acreditar em mim. Não vou acreditar, vamos... Ah, os inocentes venceram, gente. Vou sair do game. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que você gostou. Se você gostar, atire o like, se inscreve no canal. E ade...